silêncio ação em você é doutorado na televisão tem um cabelo duro que não dá pra dar uma panela de em você é doutorado na telinha televisão que tem um cabelo horrível que não dá pra dar uma panela de pressão olha esse cabelo doido fica ótimo de você vai arrasar em você